Rio Araguaia cheio, Araguatins é a cidade, estado, Tocantins. Eu cheguei aqui em 58, a gente já está acostumado, né? Porque já, depois que eu estou aqui, já foi cheio duas vezes. Para você ter uma noção, aí ao fundo, o Rio Araguaia, o recorde dele em uma época de chuva, chegou lá em cima. Como você vê na imagem, na igreja matriz, aqui da cidade. Quanto tempo que mora aqui em Araguatins? 67 anos, tá assim, aqui nessa cidade. Como é que é ver o Rio Araguaia desse jeito aqui em sua cidade? Desse jeito ainda é o normal. Quando a cheia é maior, aí ele vai lá, mais em cima desse largo aqui da praça, e tem vez, a enchente de 80, ele foi até lá na igreja. Como é que foi essa situação quando chegou lá? Quando chegou lá, todo mundo se mudou, foi uma calamidade. Todo mundo, a cidade na época era pequena, e aí era aquele tanto danado. Aqui, o cais do porto da cidade. Como detalhe, na época de seca, o rio fica 10, 12 metros abaixo desse nível que está neste momento. Aqui embaixo, o Tocantins derrama no Araguaia. Esse Araguaia derrama no Tocantins. Com ele baixar lá, aí puxa essa água aqui. Aí ele não enche mais não. É uma casa histórica que deve ter essa enchente desse nível aí. Nessa época, em 1980, também não tinha estante de casa aqui na beira, ou tinha já? Tinha, já tinha aqui, o Araguaia tinha na beira. Agora não tinha assento, esses bairros não tinham, não. E mais, aqui é uma beleza, desse jeito aqui está um espetáculo, viu? Até agora não está dando muito prejuízo às pessoas da beira dos ribeirinhos aí, então está tudo jóia. Isso é bom a chuva, né? Mamor, se isso é bom, menina, eu fiquei satisfeito com essa chuva, menina, alegre. Tchau, 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 tchau.